Alô? Ô, Rosiane, é só uma encomenda, né, que cê fez, que cê encomendou a gente aqui uma tatuagem, tá lembrada? Encomendou uma tatuagem? Sim, porque cê entrou no site, aí escolheu uma tatuagem tribal, aí disse mais ou menos localização de era, né, pra gente fazer. Oxe, eu não quero fazer tatuagem não, querido. Mas se for em parte íntima, é mais caro porque a agulha é mais grossa, sabe? Querido, entenda, você tá ligando errado, acho que não fui eu que pedi tatuagem. Foi, eu até já lhe vi, já, eu disse que essa tatuagem não dá certo fazer nas suas canelas que não combina, entendeu? Olha, você é muito, assim, arrogante porque você deveria conversar direito, passar a saber quem é que te ligou pra fazer essa tal tatuagem na parte íntima que você tá falando. Aí eu só faço as suas tatuagens, você pagando adiantado, porque sua fórmula é muito boa, né? Ô, Messi, meu querido, acho bom você me respeitar, que eu não sou da sua laia não, viu? Não, porque você disse que queria fazer um tubarão tatuado nas nargas, né? Aí a gente olhou bem, só dá pra fazer uma piaba. Ô, vagabundo, toma na cara o seu... Me respeite, viu? Então ela é melhor você, meu filho, você que gosta de dar, ó. Já que você não tem dinheiro, eu vou fazer com leite de cartanha. Ó, cala a boca, viado.